O que é o disco? Eles que são uma banda que fazem a fusão da música eletrónica com o tango, há quem chame eletrotango. Esta banda gravou este álbum em dois momentos distintos, em duas digressões. Primeiro na digressão do seu grande trabalho discográfico que é o Larry Vance Adel Tango e depois na digressão do álbum Lunatic. Portanto, é um disco que tem grandes momentos porque a banda é verdadeiramente espetacular ao vivo e assume contornos diferenciadores em relação àquilo que é o normal nós ouvirmos nas rádios e até mesmo na televisão. Portanto, os Gotham Project são uma banda que foi formada em 1999. Eu não sei o nome dos artistas que deram início à banda, apenas sei que é um francês, é um suíço e é um argentino. E Paris foi o ponto de partida dos Gotham Project. O Alan Parsons Project, este é um trabalho do Alan Parsons já sem o Eric Wolfson, chama-se Symphonics Project Live in Columbia. Portanto, como o próprio nome indica, é um disco ao vivo gravado com uma banda sifónica nas costas do Alan Parsons e da sua banda. Apesar de ser um disco em que o Alan Parsons está sem o seu companheiro dos tempos do Alan Parsons Project, estão aqui os grandes êxitos que ele gravou, como por exemplo, é um disco que vale a pena e eu gosto mesmo muito deste álbum. Provavelmente é dos álbuns que eu comprei nestes últimos anos que mais gosto. É um disco que está sempre presente, anda sempre aqui por cima, porque o ouço várias vezes. Um mega-hit, que provocou uma mudança na banda. Zary M, Out of Time, quando digo provocou uma mudança na banda estou a falar da sonoridade. Este foi um disco que teve um impacto muito forte no mundo inteiro, mas que os velhos fãs do Zary M não aceitaram com um grande fair play porque as músicas que aqui estão trazem uma sonoridade nova. E isso não foi uma coisa muito bem aceita pelos fãs do Zary M. No entanto, este disco ofereceu a música do Zary M ao mundo inteiro e foi por aqui que eles se tornaram famosos à escala planetária. Daí para a frente veio o Automatic for the People e muitos outros distos, digressões imparáveis, momentos de muita glória para os Zary M até o dia em que anunciaram a sua retirada. Penso que já se reuniram de lá para cá. No entanto, com o Zary M, o Automatic for the People, ou melhor, neste caso o Out of Time e também o Automatic for the People, que são grandes momentos discográficos que renderam milhões e milhões de discos à banda. Música portuguesa. Na sequência dos testes de sida, os testes de siga, praticamente os elementos são os mesmos. A diferença é que já não estamos a falar da sonoridade punk, estamos a falar de um pop rock bem diferente. E este é um disco muito divertido, também um disco de verão, onde a banda fez algumas versões de canções, como por exemplo, Festa, que é um tema que foi gravado inicialmente, portanto como original, pelos The Pulse, que se chama Fiesta. Também uma versão do tema Giroflá, Giroflá, que é uma música para crianças. Surf em Portugal, que é um cover dos Beats Boys, Surfing in the USA. É um disco muito divertido, que também cai muito bem nesta altura do verão. Este é um disco que eu nunca mais vi à vida. Há muito tempo que eu não tocava nele, sinceramente. Acho que já há uns bons anos que não o ouvia. Um disco histórico. Um disco histórico de uma banda que pertenceu a uma pessoa muito importante na música portuguesa. O Zé Lionel e os Ex-Votes. O Zé Lionel fez parte dos fudes nos primeiros tempos da sua existência. E que, uns anos mais tarde, acabou por fundar os Ex-Votes. Cantigas de Bloqueio foi o primeiro disco da banda. É um disco de intervenção, onde a ironia toma conta das palavras, digamos assim. É um disco muito divertido. Eu cheguei e lembro-me que o Chegueiro era ao vivo, na altura, numa discoteca. O concerto foi verdadeiramente espetacular. Porque também havia aquela fusão, tal como acontecia no Chico de Teatro e na Quinta do Bilo, a presença do acordeó, que dava muita vida às canções. Este é um disco que também penso que já não está a ser comercializado. No entanto, deixo aqui um conselho. Se o quiser ouvir, não o faça perto de alguma criança, porque pelo menos tem aqui uma música que é as subtilezas porno-populares, que é um tema para maiores de 18 anos. O Zé Lionel, entretanto, já faleceu, de doença prolongada, mas deixou esta herança, porque é um disco muito importante no espólio da música nacional. Outro disco, e lembrei-me deste disco porque teve uma edição recente em vinil, a Quinta do Bilo. Eles que fizeram Os Filhos da Nação no ano de 1994. Foi um boom. A canção Filhos da Nação foi um boom. Também foi um sucesso. Assim como os Quinta do Bilo, durante anos a fio, foram um grande sucesso nos palos portugueses. Ainda hoje, com uma formação diferente, a Quinta do Bilo continua a dar os seus espetáculos. Portanto, se gosta deste disco, e se gosta de vinil, e se costuma comprar discos, pode agora encontrar este disco em formato vinil. Um poeta, agora na área do jazz, Gil Scott Aaron, ele que apareceu nos anos 60, prolongou a sua atividade pelos anos 60, 70, 80. O seu último trabalho discográfico aconteceu em 2010. Este é um disco não oficial. Foi gravado ao vivo em Bremen. E o Gil Scott Aaron é basicamente um poeta que junta as suas palavras à sonoridade jazz. Tem uma voz muito solo e cola a sua voz a sons de jazz clássico, também a alguns sons latinos. Não conhecia, conhecia há uns anos. Este foi o meu primeiro álbum. No entanto, também tenho aqui o I'm New Year, que foi o último disco que o Gil Scott Aaron fez. Esta já é uma reedição que saiu há poucos meses e que celebrava o décimo aniversário deste I'm New Year. O Gil Scott Aaron fez um disco muito importante, famoso, que é Television Will Not Be Televised. Foi um disco político que falava de uma revolução nos Estados Unidos. Jimmy Hendrix Experience, um disco blues. Foi a primeira platânea do Jimmy Hendrix. Na altura, ele se tinha lançado o seu segundo álbum. Quando lançaram esta platânea, estavam a gravar o seu terceiro disco. Na altura, até foi um pouco polémico, porque houve quem tivesse achado que era muito prematuro quando os discos estavam a lançar uma platânea. No entanto, foi um disco de grande sucesso que reúne grandes sucessos como, por exemplo, All Along Watchtower e Red House, que é uma das minhas músicas blues preferidas. Um livro. Mil e um discos para ouvir antes de morrer. Eu acho que já percorri todas estas páginas que aqui estão. Aqui estão, de facto, as grandes obras-primas. É óbvio que não estão todas e os gostos não se discutem. Para mim, este é um livro com o qual eu me identifico. Aqui estão as capas e menções a todos os grandes álbuns da história e da música até aos anos 1900 e qualquer coisa. Agora não sei concretamente, mas talvez em 1998, 1999. Aliás, já entra pelo ano de 2000, Portanto, até o ano de 2005. O último disco é o meu disco preferido. É aquilo que estamos a ouvir como música de fundo. É o meu disco preferido de álbuns de originais. Há um disco que se supõe a este, mas é um disco gravado ao vivo, curiosamente, altamente ligado, altamente ligado a este disco. E estou a falar do álbum Love Over Gold dos Dire Straits. Este é um álbum de 1982. É um disco que trouxe uma sonoridade nova aos Dire Straits. também um tipo de tensão mais longa do que aquilo que aconteceu nos três primeiros álbuns da banda. De certa maneira, já tinha acontecido com o tema Turn on Love Over do álbum Making Movies, dois anos antes. Mas este disco acabou por nos oferecer ambientes musicais completamente diferentes daquilo que aconteceu até 1978, 79 e também em 1980. Aqui dentro estão algumas das minhas faixas preferidas de todos os tempos, Private Investigations e Telegraph Road, que é precisamente aquilo que estamos a ouvir agora aqui. Telegraph Road, como disse, é um dos meus temas preferidos. O Mark Notter tocou pela última vez em Portugal no dia 30 de Abril 2019, anunciou a sua retirada dos palcos e este tema Telegraph Road foi tocado pela última vez no palco de Lisboa. Portanto, foi um momento verdadeiramente emocionante, mas ficam cá estes discos porque para mim é verdadeiramente importante e faz parte da história da minha vida. resta-me despedir. Vou ter que fazer com toda a naturalidade alguns agradecimentos para não me esquecer de ninguém. Se me esquecer de alguém, peço desde já desculpa. em primeiro lugar às minhas colegas do Gabinete de Comunicação colaboraram na montagem de alguns vídeos e na edição dos vídeos, Carla Corus e Carla Silvestre, às minhas colegas Ruth e Maria Rita, ao João Estiveira, que também foi um dos convidados do disco voador, o Pé de Mourão, o Pé de Mourão que fez também a parte do vídeo, filmou várias vezes, principalmente quando haviam convidados. Fora da câmara há a minha esposa Joana Cabrita que está do lado de lá, vocês não a vêem, está do lado de lá, mas fez a esmagadora parte, a esmagadora maioria destas sessões do disco voador comigo. Há os convidados, os convidados o Pé de Garcia, ao João Estiveira, ao Carlos Rocha, ao Pedro Patilotti e ao Miguel Gonçalves. Foi uma viagem muito boa e muito positiva com eles, porque com eles nada foi combinado, nós simplesmente deixámos fluir. Fizemos as coisas, nós encontramos, marcamos o dia, marcamos a hora, encontramos no teatro e as coisas aconteceram com toda a naturalidade, sem que tivéssemos combinado isto ou aquilo. Foi tudo muito espontâneo. Ao meu superior hierárquico, chefe de visão, Paulo Lourenço, e também, não podia deixar de agradecer por todo o apoio desde o primeiro momento à nossa presidente do município, Rosa Palma. Sou o Sérgio Costa, fiz 15 sessões de disco voador, continue em casa se puder, vá à praia com responsabilidade, faça a sua vida com responsabilidade, porque nós estamos aqui e fizemos estas sessões de disco voador, infelizmente, nós não começamos de disco voador porque um dia pensamos em começar de disco voador. Houve qualquer coisa extremamente importante e extremamente grave que fez com que ele fizesse estas 15 sessões de disco voador para si. Espero que tudo continue a melhorar. Sérgio Costa, disco voador, até sempre.